Oi, Fibasada, tudo bom com vocês? Gente, tomara que você esteja bom, eu tô bom também porque hoje eu tô aqui com vocês e eu vim pra lá e testar uma receita que a mulher falou que só vai três ingredientes. Final do mês, né, querido? Final do mês a gente pode estar colocando muitos ingredientes nas coisas, porque o armário tá oco, tá vazio, tá dando eco. Bom, esse três ingredientes de verdade, Fubá, que eu tenho uma birra daquelas mulher que fala assim, receita de três ingredientes a hora que vai ver, vai água, só que ela diz que a água não conta, vai leite, só que o leite não conta, vai farinha, só que a farinha não conta a hora que vê, você usou oito ingredientes e ela, bonita, escreveu lá só três eu tenho um ódio disso? Pra que mentir, né, Fubá? Mas esse, pelo que eu vi, só vai três mesmo, é três, três, três e parece que fica uma delícia, a sua lombriga vai ficar assim, ó. É de pular pra cima, Fubá Aliás, se gostaram da minha camiseta linda e fina, né, que bonita que a carinha, Fubá, que eu escuto Fubá aqui, tem lá na loja, tem o link aqui na descrição, viu, qualquer coisa, você vai lá e arrase. Gente, antes de começar esse vídeo se inscreva no canal, eu vou ficar louco de feliz se inscrever, mas escreva mesmo, Fubá, não seja coração peludo. Quem já tiver inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que você gosta dos vídeos aqui do canal que ele vai touchar mais vídeos no celular de vocês aperte o sininho também pro YouTube avisar você tem vídeo novo e vamos que vamos fazer a tarde receita Primeiro de tudo, Fubá nós vamos precisar de quatro ovos, deixa eu tirar os ovos daqui, acabei de comprar que hoje em dia as galinhas estão organizadas, né vem tudo empacotado, ensacado cada um no seu quadrado eu sou da época que a gente ia pegar ovo lá no pai, ó. Olha o que ia ver, tá que é ovo todo com tatuagem de bunda de galinha olha lá, ó, quatro certinho, Fubá aliás, eu fico pensando aqui na minha cabeça quem que foi a pessoa que um dia viu a galinha botando ovo e achou que dava pra colocar na comida. Imagina só a pessoa, olha lá tá saindo um negócio branco dentro do c*** da galinha. Meu, o que que é aquilo? O que será que é aquilo que caiu? Vou comer. Aí falando assim, né, vou comer pra ver se presta ai senhor, orgulhoso. Mas graças a isso que hoje em dia tem o tar do ovo pra nós, né deixa eu ver o tacho lá é pra nós separar o ingrediente aqui, Fubá aliás, vai começar a fazer receita já liga o forno, viu, que às vezes você fala pra mim ai meu bolo não cresceu, é que o forno não tava quente Fubá, tem que colocar com o forno bem quente vai gastar mais gás? Vai gastar, mas vai fazer o que? não gastar gás não tem bolo, né nunca vi isso querer comer as coisas e não querer gastar o gás não quer cozinhar com uma fruta, querida nós vamos pegar os ovos agora o que ficar é gema daí você gema e joga pra cá peraí ai senhor, tem que tomar cuidado pra gema não furar, né furou o babaludo ovo, pronto, encarniu tudo aqui e põe pra cá ai Fubá, mas fazer com a mão é nojento e vocês acham que o antepassado fazia com o quê? com os pés? gente, a mão de pessoa que tá na cozinha é a mão mais limpa que tem porque toda hora a gente lava a mão, quer dizer, a pessoa quando é caprichosa, né eu sou caprichoso, querido toda hora a gente lava a mão aqui olha lá, já separei a clara da gema só puxar esse... esse djan aqui separou, gema pra cá gema pra cá não, se você vai gemer, você vai gemer pra lá e ninguém gemendo perto de mim não, querido bom, vamos pegar, Fubá, aqui a minha batedeirinha da Glaslite que eu comprei na internet o link tá aqui embaixo também, se vocês quiserem ela é batata, Fubá hoje eu vou usar essa... esse batedor aqui nós vamos fazer bater a clara em neve tem três velocidades, ó, tem uma, duas, três batendo a velocidade máxima, que é já que vira neve aqui já que vai virar o inverno já que vai branquear a coisa vai escumar que nem boca de cachorro louco olha lá, Fubá, já começou essa batedeirinha é louco de boa, Fubá você carrega na bateria dura bastante dá pra fazer uns três, quatro bolos, viu? e ele aguenta bater bolo mesmo não bolo assim, quando a massa é muito pesada eu nunca tentei, porque eu tenho medo de estragar mas esses bolos de caixinha, por exemplo batem que é uma beleza, Fubá vocês vão ver hoje que vai bater o nosso bolo aqui de três ingredientes olha, tá quase virando neve já fui conversando com vocês, conversando vai colocando o papo em dia a hora que vai ver, a neve tá aparecendo aqui será que vai caber, senhor? fica bem nevado mesmo tá quase virando, Fubá, calma aí pronto, já eneveou a coisa, Fubá, lá, ó ponto dela, a hora que você levanta aqui faz biquinho, tá vendo? faz assim, né? fez biquinho, tá feita a neve, Fubá agora, vamos apertar pra cá você vai pegar a gema estoura os babalus do ovo aqui, ó e bate um pouco a gema também assim, só pra dar uma... um tchan, né? pra não dizer que não mexeu daí bateu aqui, Fubá a parte, coloca aqui do lado você vai pegar cadê o ingrediente, senhor? uma caixinha de leite condensado, Fubá isso aqui tá escrito semi-desnatado, condensado essas coisas, sabe? que agora eu tardo leite condensado desse jeito, né? que na nossa época não tinha desse, não na nossa época era leite moça ou era o outro leite, mas era leite condensado mesmo agora tem leite dessas coisas mas vai uma caixinha mesmo isso aqui é um leite de vaca apaixonada em vez de sair leite normal, sai bem docinho, Fubá docinho e pastoso, desse jeito a latinha inteirinha, viu? não tenha dó esse resto aqui você der pras crianças lemberem como aqui em casa não tem criança eu vou puxar com a cuia tá muito caro pra tá perdendo dentro das latinhas, né? latinha não, da caixinha ai que delícia, senhor e agora vão bater esses dois ingredientes aqui também, Fubá olha lá, tem que ficar bem misturadinho gente, eu não sei se a receita vai dar dentro dessa tigelinha só aqui tô achando que era pra ter feito uma tigela maior oh senhor orgulhoso tô vendo que não vai caber, Fubá calma aí, já passa pra outra uma vazia mais pra cadela lavar aqui, né? essa aqui amanhã falou que é pra bater uns 3 minutos, Fubá que tem que incorporar bem ficar uma cor bonita, uma cor viçosa, uma massa cremosa olha lá, depois que bateu bem batida, Fubá deixa eu passar pro outro lugar agora que infelizmente não vai caber aqui puxar com a ajuda do morto e fome sorte que vocês deram essas tigelas aqui pra mim nem sei se a pessoa que me deu essa tigela me assiste ainda que às vezes vocês vem aqui, vocês me assistem e depois vocês somem é difícil essa pessoa que é fiel, que tão aqui desde o começo fosse fiel, tem aqui um milhão de gente assistindo agora, né? mas tem gente que me assiste hoje, daí amanhã enjoa de mim hoje me ama, amanhã me esquece e eu me sinto aqui como se fosse um atroce de roupa jogada, sabia? tem gente que manda presente pra mim e depois some e nunca mais eu vejo mas ainda bem que tem gente que tá aqui todo dia que nem Rexona, não me abandona agora eu vou colocar aqui, Fubá duas xícaras e meia de polvilho pode ser doce ou azedo, a mulher falou que tanto faz aqui em casa tem dois restos de polvilho tem um doce e um que tá azedo tá escrito azedo aqui, apesar que pelo tempo que tá guardado já deve ter azedado, mas já tá azedo começar pelo azedo cadê duas xícaras e meia e dá onde? deixa eu ver certinho aqui, né? duas xícaras ai gente do céu eu me perco com esses negócios às vezes colocar o polvilho azedo eu não sei qual que é a diferença o azedo é normal ter bichinho? mentira não tem não vou colocar aqui ó, um pouco completar com esse daqui duas xícaras e meia vai até colocar aqui em cima, né? sobrou um pouquinho ainda pra fazer o biscoito montanha-russa agora Fubá, você não vai pôr tudo aqui de uma vez você põe assim, quase que a metadinha vai dar uma mexida aqui ó vai levantar uma poeira mais ou menos daí sim você bate ó e vai pôndo aos pouquinhos Fubá coloca um pouquinho e mexe eu não sei porque que é desse jeito se alguma feitiçaria se alguma simpatia alguma coisa mas a mulher falou que tem que ser assim não estão fazendo assim porque tem que ser assim vocês são muito mudadeiros de receita demais vai mexendo Fubá bem mexidinho coloca mais um pouquinho e mexe quase um pouquinho foi tudo senhor? vai me gravar na casa de vocês se desandar a receita a culpa não é minha ai senhor, vocês acreditam que acabou a bateria? oh meu deus do céu não tem problema Fubá, vai na mão agora não vai acontecer nada mexer aqui Fubá bem mexido antigamente não tinha esse negócio a turma fazia bolo de um jeito né nunca vi ninguém falar que deixou de fazer bolo antigamente porque não tinha um negocinho elétrico a sorte já tinha batido um pouco olha a massa bonita Fubá vai ficar a coisa mais linda eu acho pegar um negócio pra mexer aqui melhor pegar esse fuê aqui que vocês deram pra mim mais forte agora a massa tá um pouco pesadinha não sei se é isso mesmo a mulher não falou nada olha, depois que misturou Fubá eu acho que já tá tudo misturado aqui nós vamos colocar as claras que tá em neve então vamos puxar aqui ó aos poucos agora realmente não pode ser com com o batedorzinho Fubá tem que ir incorporando as claras então se você tiver na batedeira né nesse horário aqui você vai parar de fazer com a batedeira você vai fazer com o seu misturador e com o garfo com o fuê não sei o que você mistura mas agora é desse jeito Fubá é manual porque senão diz que desanda lembrando que a mulher disse que não vai fermento Fubá disse que é a clara em neve que vai fazer o nosso bolo crescer diz que né a mulher falou que cresce vamos ver se vai crescer mesmo agora é só misturar bem de leve aqui tem um cheiro diferente cheiro estranho vai fazer dume do polvilho né se não tem um cheiro azedo aqui gente fecha as pernas quem tiver assistindo viu que que é isso vindo um cheiro pra cá e um cheiro azedo ainda tomara que seja do polvilho mesmo vamos lá vamos mexer misturar bem misturadinho ai senhor tem que pegar aqui né boleira de verdade pega aqui no muque faz assim vai assistindo a novela vai prestar atenção na vizinha vai contando uma história e vai coisando aqui olha Fubá depois que terminou de misturar vai ficar uma massa assim ó vocês tão vendo? desse tipo a massa daí você vai pegar uma forma untada Fubá cadê a forma? a boiê diz que só untar com óleo já dá então deixa eu lambuzar a minha aqui e vamos passar tudo pra cá Fubá passadeira uma massa bonita uma massa encorpada puxar com o mortifome pra não perder ingrediente que fica mais fácil lavar também né que já não basta que tem uma a mais pra não lavar hoje agora Fubá nós vamos colocar no forno forno você coloca no talo no mais forte a bendita da mulher não falou a quantidade de tempo que ficou lá na casa dela no forno outro ódio já que eu já peguei essa mulher não sei porque que elas não falam tá passando a receita fala as coisas certo né é um tarde não contar quanto tempo vai no forno é um tarde falar pra medir em grama quem que tem balança dentro da casa é por cuié é por copo é por xícara essas coisas que nós gostam então eu vou levar lá no forno depois eu conto pra vocês quanto tempo que foi viu eu vou assuntando nada de ser nada eu já volto espere aí olha já deu 20 minutos aqui tá com cheiro do bolo tá querendo bronzear vamos falar queimar né ele tá bem moreninho já Fubá ai senhor tô com medo não tá bom esse bolo primeiro passar vergonha na internet nossa as beiras já tava tudo meio que queimandinho olha lá mas vamos ver vamos ver o sabor crescer ia falar crescer não cresceu tanto não eu achei que ia crescer mais Fubá olha lá o que vocês acharam ficou bom ficou mais um menino né deixa eu cortar um pedaço pra nós ver tá quente que é um negócio ai ficou macio Fubá a grudar não grudou na assadeira graças a Deus eu vou tirar um pedaço aqui dá e vê tá quente quente pelando olha lá como que eu vou pegar tá quente e tá bem maciozinho olha lá ó senhor glorioso vou esperar dar uma esfriada pra experimentar a pressa é uma tristeza né tô abanando aqui o bolo pra poder experimentar pra vocês pra dar uma esfriada a mãe falava que se eu comer bolo muito quente disse que dava dor de barriga ó Fubá tá bem macio eu não sei a hora que esfriar porque as coisas feitas de polvilho a hora que esfria vira uma borracha né vamos experimentar a nós ver deixei 20 minutos aqui no negócio no forno vamos ver olha Fubá de sabor de um bolo normal parece um bolo feito de maisena é meio borrachento assim assim pro final do mês tá ótimo mas não é o bolo mais maravilhoso que eu já fiz aqui não dá pra comer? lógico que dá dá pra comer tudinho Fubá mas não é um bolo assim nossa que bolo quem sabe que fez não é assim não é um bolo assim power do desespero mesmo ele não é delicioso ele é gostosinho ele lembra o o biscoito de maisena o sabor dele só que é macio mas pra um fim de mês né Fubá tá ótimo querido no que é esse beba água gente esse é o vídeo de hoje então espero que vocês tenham gostado que vocês tenham se divertido é uma receita assim pra quando você só tem esse ingrediente você faz se eu não tivesse achou outro ingrediente Fubá é gostosinho mas não sei eu não faria de novo mas vou comer viu com um golinho de café querida vai que vai aqui embaixo tem playlist tá lotado de vídeos pra vocês dê um fuçado com um clínico é nada aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir assistam os dois muito obrigado por me assistir até aqui e sorria sempre Fubá você viu com pouquinha de ingredientes vai описании tem alguma coisa de comer tchau até o próximo vídeo tchau até o próximo vídeo aí